Canal do Tentra O Teco do Chefinho apresenta Dia 6 de novembro, MC Pose Em Santarém Eles querem me parar É difícil me parar É o Pose do Rodo O famoso trem bala É o trem do RJ A mestre te afirma Se tentar contra a tropa A Glock gosta de 30 Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Flash rola onde eu passo O Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida Vem arrastando pra cima Vem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo E hoje o oufai tá online Traz a carteira que eu tiro o trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lacorte é a marca da quadrilha O Pose do Rodo em serviço não brinca O Pitbull leva a vida na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lacorte é a marca da quadrilha O Pose do Rodo em serviço não brinca O Pitbull leva a vida na risca Eles querem me parar É difícil me parar Sou o Pose do Rodo O famoso Trimbala Sou o Trimbo RJ A mestre te afirma Se tentar contra a tropa A Glock com os P30 Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Flash rola onde eu passo Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida Vem arrastando pra cima Vem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Pra empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lacorte é a marca da quadrilha O Pose do Rodo em serviço não brinca O Pitbull leva a vida na risca Iphone Cinto tá com nós Bora dando LC Joias Pro Reão Estamos juntos Meu parceiro Paulinho Paulinho Cacão de Fogo Eita papai A trade tá lançada Eu vou lançar o desafio A trade tá lançada Eu vou fazer o desafio Bumbi hipnotizada No passinho do reloginho Bumbi hipnotizada No passinho Vem Abaixa o timo Eita novinha Vai abaixa o timo Abaixa esse shortinho Delícia Abaixa o shortinho Vem Vem Abaixa o shortinho Ah, ah O paredão já tá tocando Tic-toc também Acompanha com o bumbum O reloginho aí, neném Paredão já tá tocando Tic-toc também Acompanha com o bumbum O reloginho Abaixa o shortinho Vai e toma E toma, toma Abaixa o timo Toma Vem pra cima Abaixa o timo Ah, ah Eita papai Abaixa o timo A trade tá lançada Eu vou fazer o desafio A trade tá lançada Eu vou fazer o desafio Bumbi hipnotizada No passinho do reloginho Bumbi hipnotizada No passinho Vai Abaixa o timo Toma, toma Abaixa o timo Toma, toma Toma devagarinho Abaixa o timo Vem Abaixa o timo Ah, ah O paredão já tá tocando Tic-toc também Acompanha com o bumbum Aí esse grave Vem, neném O paredão já tá tocando Tic-toc também Acompanha com o bumbum Reloginho Abaixa o timo Abaixa o timo E toma Toma Abaixa o timo Toma delícia Toma danada Abaixa o timo Toma Toma Vem Abaixa o timo Sucesso Abaixa o timo Vai Aí, seguinário Enô de frutimel Meu patrão Nígócio e colé Pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me ousar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é quem não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou E pra eu não chorar Mas o meu coração chorou Uou É que ela tem fama É ruim o amor Mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento E eu quico sem sentimento Sem se apaixonar Se prepara pro sofrimento Eu sento, sento, sento Sento sem sentimento Sem se apaixonar Se prepara pro sofrimento Enô de RC, artes e impressões Vem, vem continuo Show! Pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me ousar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é quem não gama Nessa safada Uou Eu quico sem sentimento Sem se apaixonar Se prepara pro sofrimento Eu sento, sento, sento Sento sem sentimento Sem se apaixonar Se prepara pro sofrimento Em nome de engenheiro Alan Darlene Tava junto, hein? Melhor de Santarém Tapajós Esporte Para o meu parceiro Nuno Hattes É de luxo, hein? Relacionada à putaria Já vi de tudo nessa vida Mas as novinhas de hoje em dia Tem uma estara diferente É um tal de vampir na cama É só baforada Na cara elas na viciada Vem dar uma tragada Putaria diferenciada Ela gosta de mamar Faz o meu cacete de rape Gosta de mamar Faz o meu cacete de rape A essência é pau E a fumaça é leite A essência é pau E a fumaça Ela gosta de mamar Faz o meu cacete de rape Gosta de mamar Faz o meu cacete de rape A essência é pau E a fumaça é leite A essência é pau Relacionada à putaria Já vi de tudo nessa vida Mas as novinhas de hoje em dia Tem uma estara diferente É um tal de vampir na cama Só baforada Na cara ela está viciada Vem dar uma tragada Putaria diferenciada Elas gostam de mamar Faz o meu cacete de rape Gosta de mamar Faz o meu cacete de rape A essência é pau E a fumaça é leite A essência é pau E a fumaça Ela gosta de mamar Faz o meu cacete de rape Gosta de mamar Faz o meu cacete de rape A essência é pau E a fumaça é leite A essência é pau E a fumaça é leite É hit, hein? Então toma Vai É a onda do rape Pra tocar no paredão Cê porró de luxo Confunda não, amor Chama aí que ela vem Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Vou te iludir Agora sua mente só não vem de compromisso Mas você sabe bem Que nesse game eu só vou te usar Romance agora eu não quero Eu vou te iludir Entra na tua mente só não vem com compromisso Vida, vem Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Eu vou te iludir Entra na tua mente só não vem com compromisso Vida, vem! Eu rebolo sim Gente que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que a sua mente não me esquece Mas tu rebola sim De um jeito que eu enlouqueço Tua boquinha faz coisas que a minha mente não me esquece Mas você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Eu vou te iludir Entra na tua mente só não vem com compromisso Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Eu vou te iludir Entra na tua mente só não vem com compromisso Eu rebolo sim Gente que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que a sua mente não me esquece E tu rebola sim De um jeito que eu enlouqueço Tua boquinha faz coisas que a minha mente não me esquece Tu rebola sim De um jeito que eu enlouqueço Tua boquinha faz coisas que a minha mente Tu rebola sim De um jeito que eu enlouqueço Tua boquinha faz coisas que a minha mente não me esquece Vem! Pra tocar no paledão! Forró de luxo! Vem! Vem! O estouro! O biboco! Ela é danada Ela é Paulo Bumbo Que bumbum é esse? O bumbum é gigante Que bumbum é esse? O bumbum é gigante Tipo bumbum é esse? Aí meninas! Ensina esse cassorro vira lata E pina esse cassorro Bumbum é gigante E pina esse caçorro, vira lata E pina esse caçorro, vira lata Oi, bomboa, 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 gigante Pra cima, pra cima, vem continuo Em nome de Amazônia, metal, para o parceiro preto Oi, oi, ah Ela tá nada, ela rebola o bumbo Que bumbo é esse? Olha o bumbo gigante Mas que bumbo é esse? Bumbo gigante Aí, meninas, do chão, vem E pina esse caçorro, vira lata E pina esse caçorro, vira lata Bumbo, bumbo, bumboa, olha o bumbo gigante Olha o bumbo, 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 bumbo E pina esse caçorro, vira lata E pina esse caçorro, vira lata Bumbo, bumbo, bumboa, olha o bumbo gigante Aí, meninas, oi Em nome de Super Brasil, tá? Oi, jantem, oi, oi Vem com o de luxo Oi Eita, sucesso Em nome de M.H. Cell Vem Cé forró de luxo LC Joias Bora, meu parceiro Orleans Vou te mostrar o neném Com carinha de um alvadão Vou te mostrar o neném Com carinha Ele te pega Te maceta Te fogeta e te arrebenta Ele te pega Joga pra cima Ele te pega Te maceta Te fogeta e te arrebenta Ele te pega Te fogeta Te maceta e te arrebenta Vou te mostrar o neném Com carinha de um alvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de um alvadão Meu, vou te mostrar o neném Com carinha de um alvadão Vou te mostrar o neném Ei, joga pra cima Vem 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 Joga pra cima Vem Sucesso Vem Ele te pega Te maceta Te fogeta e te arrebenta Ele te pega Te maceta Te fogeta e te arrebenta Ele te pega Te maceta Te fogeta e te arrebenta Ele te pega Te maceta Te fogeta Eu vou te mostrar o neném Com carinha de um alvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Eu vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, joga pra cima, neném Joga com o meu de luxo, vem Pra tocar no palmeidão JR Story, bora Júnior Em nome de Uzi Black, no Rio Tapajó, Jaupe, as melhores de Santarém AK-47 é o porte do homem Pifio brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base, tu brota de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Se tu brota no Mandela, é só bota não Com quem anda não é chato, brabo na favela As piranha desce, mas a glock não Da pista o bonde é foda e lhes dá uma amarela Bota a cara no beco pra perder o estresse Que as piranha desce, as piranha desce Mica modas, a melhor do Brasil Bora Marqueline, tamo junto Loyola Barbie, bora Loyola, na Ponta Negra de Bonas Tamo junto a nós AK-47 é o porte do homem Pifio brasileiro, arma israelense Ó tinha de vir pra base, tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Se tu brota numa dela, é só botadão Comendador é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a coque não Na pista onde é foda, eles dão amarela Bota a cara no beco, pra perder o estresse E as piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm de afirma e enriquecem As piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm de afirma e enriquecem As piranha... vai filha no chão, vai Elas gostam, desce pra nós Os amigos vêm de afirma e enriquecem As piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm de afirma e enriquecem Chama aí que elas vêm, se é forma de luxo Eu não quero namorar E tá chegando o carnaval E o que eu fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual E ela vai ganhar o tchau Como um presente de Natal E ela vai ganhar o tchau Como um presente de Natal E agora é sarra, sarradinha e namorar Vai! Ou sarra, sarradinha e namorar não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha e namorar não pode É sarra, sarradinha e namorar não pode E nosso sentimento é um grupo de pagode Nosso sentimento é de luxo! Ha, 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 ha E no de check, pelo alfamento, melhor de Santarém Agora é parceiro engenheiro, Alan Darlene E eu não quero namorar E tá chegando o carnaval E o que eu fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual E ela vai ganhar o tchau Como um presente de Natal E agora é sarra, sarradinha e namorar não pode Ou sarra, sarradinha e namorar não pode E nosso sentimento é um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha e namorar não pode Ou sarra, sarradinha e namorar não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Nosso sentimento Vem, vem Em nome de Tapa de Os Esportes Com o parceiro Luno Radê Oi, tudo show Oi, meninas Oi, vem Eita, sucesso! Em nome de Led Artes, estourado de Santarém Guilherme Barbearia Cê é forra de luxo, papai, vem Calma aí, mulher Que isso é só uma fase Quer foder na cama Também quer transar na laje Brota na minha casa Que hoje vai ter maldade Ela tá solteira Enxutou o balde Ela tá solteira Enxutou Separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira DJ do baile Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Senta, delícia, vem Eu separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Eu tô DJ do baile Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Veja a pressão Fechado a bateria de construção e transporte Bora meu parceiro Tarsísio Ah, homem é bom, homem é forte Vem pro forra de luxo, vem Vem Calma aí, mulher Calma aí, mulher Isso é só uma fase Quer foder na cama Também quer me dar na laje Brota na minha casa Que hoje vai ter maldade Ela tá solteira Enxutou o balde Ela tá solteira Enxutou Eu separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Vem, vem, vem Eu separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Eu tô Vem DJ do baile Vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Forra de luxo Estouro, sucesso Te preparo pro Bipô Em nome de Uzi Black No Rio Tapajós Shopping A maior representante dos melhores bonés do Brasil Não gosta da minha cara Do meu jeito tremochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai, vai Pra tocar no faredão Chama aí que elas vêm Forra de luxo Bora meu parceiro Marcelo Seage Meu patrão número 1 Estão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Do que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desligue o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito tremochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Ai meu boy Segura Engenheiro Alandalen O melhor de Santarém Oferecimento Tapajós Esportes Agora meu parceiro No rachis Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Do que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desligue o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito tremochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado E aí meninas De luxo chegou Se teu ex não deu valor Calma que eu faço amor Eu tô aqui Pra fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara Se teu ex não deu valor Calma que eu faço amor Eu tô aqui Pra fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Ai meninas Foi RF Ah não faz assim Você vai te fazer Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Ah não faz assim E você vai te fazer Senta, senta Só fica gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai E só fica gostosinho Desce meninas Vem com de luxo vem Esse teu ex não deu valor Promete por faço amor Eu tô aqui Pra fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Ai meninas Assim ó Vem Se teu ex não deu valor Promete por faço amor Eu tô aqui Pra fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez RF RF Não faz assim E você vai te fazer Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Não faz assim E você vai te fazer Senta, senta Só fica gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Vem meninas Só fica gostosinho Desce devagarinho Vem com de luxo Oi 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 Em nome de Iphone Center, meu parceiro Anando, tamo junto ai, Timo Show! Eu sou o erro, mas que erra todo dia, bom dia, bom dia, em homem você senta, em homem não se confia Senta, senta, senta danadinha, porque Norte Patrocina é o cheque da putaria Senta, senta, senta danadinha, porque Norte Patrocina é o cheque da putaria Olá, bom dia, bom dia, me diz que eu sou o erro, mas que erra todo dia, bom dia, bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Senta, senta, senta danadinha, porque Norte Patrocina é o cheque da putaria Senta, senta, senta danadinha, porque Norte Patrocina é o cheque da putaria Oferecimento, JP Modas, bora meu parceiro Jonei, Bora Pan, JP Modas A maior de Santarém, a melhor de Santarém, o conceito de moda é JP, JP Moda Aí filha, cê é forró de luxo Peitinho pequenini, da bunda grandona Peitinho pequenini, da bunda grandona Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vai filha, faz teu nome, é teu momento Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, sua safadona Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, vai Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, sua safadona Vem cabalgando, vem filha Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vai sua cavalona, vai amor, vai Vai sua cavalona Tá gostoso aqui no Boteco do Chefinho, tu gosta, né amor? Jota Restore, bora meu parceiro Júlio Castro O melhor de Santarém, chama aí que elas vêm Peixaria do chefe, bora aí o sumo Uzi Black Petinho pequenini, da bunda grandona Petinho pequenini, da bunda grandona Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vai sua cavalona Ai amor, ó Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, sua safadona Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, sua safadona Vem cabalgando por cima, jogando essa raba, sua safadona Vem, aqui na 093, ó Vai sua cavalona 093 Vai sua cavalona Elas gostam E vai sacar no Valona, não vai sacar a Valona Elas tão descendo com tudo aqui na Zé Globo 3, vem Bora meu parceiro Bruno Rick, eita meu patrão Kérico Tá tocando o paredão, chama aí que elas vêm Sem forrar de luxo, confunda não Aumenta o paredão pra estourar as cornetas aí Sucesso apaixonado, vem com o de luxo, vem Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e guinar Eu vou sofrer, mas eu vou recair Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e guinar Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço Apaixonando os corações Forra de luxo Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e guinar Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e guinar Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse poço Que eu saí Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá toando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E aí na cama me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá toando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Estão ali dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Isso é porra de luxo, porra de amor Sucesso Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Fazer um beijo, balada acabou Deu a vida, meu coração já decretou Vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Se é porra de luxo, porra de amor Pra tocar no paredão E rua vazia, solidão tão fria E sinceramente você não devia E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Fazer um beijo Fazer um beijo, balada acabou Sem mim Sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E não de palha não, ré de machinha ali Bora, Rogério Piment É história, é porra de luxo Olha, engenheiro, a landa Eita, sucesso Falando de amor Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira tua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira tua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Tira retentência, deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Sucesso! Forró de luxo, é pra tocar no coronelão Meu parceiro, eu me erguei dos óculos e relógios Sanguinário! Falando de amor, haha! Cê forró de luxo, hein? Pra tocar no seu paredão É, não é que o seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Gotei que seu cabelo tem, mas ele tá cheio de vida Seu olhar transmite que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou e não sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Desculpiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Ele já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Ele já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Todo sábado Tem boteco do chefinho E todo domingão Tem a tardezinha do Seat A minha mão te procurou e não sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente Esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Calma Ela já tá indo Pessoa em drinks É, Matheus Drinks O melhor de Santarém Matheus Drinks O responsável por me deixar Morre, morre, morre Música Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz e a parra do meu caminhão O case de vaqueiro, bota a cava no selado E hoje nem a pau, como sobe o meu caixão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro, dançando o porrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejando a boa, só festa sim E tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra lançar colado E hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de gado E hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota no pegado Isso é de luxo! Pra cima, rola! Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frizz e a parra do meu caminhão O praje de vaqueiro, bota a cava no selado E hoje nem a pau, eu durmo o som do meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro, dançando o porrozinho Batendo borda, sobe o poeirão Vaquejando a boa, só festa sim E tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra lançar colado E hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Tio chão no seu paredão O nome dele é sangue na roça, ó Péu cima, vai, vai Péu cima, vai, vai Oi! Eu, do que? O meu DMC estúdio Agora Marquinhos cê deu Marquinhos cê deixou E hoje tem Marquinhos...